Você pode dizer o que quiser, mas a Antônia é uma grossa Eu sei, Elisa, mas deixa pra lá porque eu vou ficar com raiva A Antônia sempre teve uma implicância enorme comigo Além do mais, eu só me preocupo com o Vicente e com o Braulio Deus queira que o Vicente fique bem no ar Dolores, é sério que meu pai não te disse sobre o que queria falar comigo? Não, não, ele só disse que tinha muita urgência em te ver Ai, eu vou atrás dele, ele deve estar no meu escritório Papai Papai Não! Não, 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 não Não, papai, não Papai! Papai, papai, não, 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 papai, papai É, com licença Alô? Seu Lúcio Sim? Dolores? O que eu vi? Seu Lúcio Venha, por favor Aconteceu uma tragédia Mas do que está falando, Dolores? O que houve? O seu Augusto está morto O quê? Mas como? Eu vou por aí Meu Deus O que aconteceu, seu Lúcio? O Augusto está morto Eu não sei como foi Eu tenho que ir à casa dele Espero que me desculpe Sim, tá bom Eu não entendo Ai, meu Deus do céu Deus Encontramos ele A Elisa foi a primeira A vê-lo E não quis mais sair do lado dele Não tem como afastá-la do pai dela, seu Lúcio É, mas temos que convencê-la É preciso levá-la para o quarto Mas ela não quer Vamos ver que jeito podemos dar Mas ela não pode continuar ali E a Carmen? Não está Não está Por isso eu liguei para o senhor Lúcio Porque eu não sabia o que fazer Não se preocupe Eu vou me encarregar de tudo Filha Filhinha Meu amor A Dolores vai te acompanhar até o quarto Não, não, não Vem, filha, vem, vem Eu não quero Vem Não, eu não quero Calma, calma Vem Me escuta, me escuta Vem Vai com a Dolores Você vai com a Dolores Vem Vem Vem, filha, vem Me deixa brigar com o meu pai Me deixa brigar com o meu pai Me deixa brigar com o meu pai Vem, vem Vem, vem Meu Deus Eu tenho certeza que o meu pai Ele queria se despedir de mim Por isso ele mandou você me buscar Ai, se eu tivesse chegado a tempo O meu pai não estaria, não estaria morto Não, 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 minha linda Não fala isso, Elisa Ele estava com uma carta da Kênia E eu sabia que ele se sentia muito culpado Por causa da morte da Kênia Mas por quê? Por quê? Por quê que ele fez isso, Dolores? Por quê? Isso quer dizer que eu não era tão importante pra ele assim Por quê que ele fez isso? Por quê que ele não queria ficar comigo? Ai, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso, Dolores? Ai, por quê, papai? Eu não sei o que dizer, minha linda Eu não sei o que dizer Ai, o meu paizinho Mas eu não podia saber que isso ia acontecer, Elisa É... Seu Lúcio? Seu Lúcio, o que houve? Uma verdadeira tragédia Onde você estava, rapaz? Com a dona Carmen Você estava mesmo com ela? Sim, seu Lúcio Estava com ela desde hoje à tarde Fechei mais cedo o açougue E vim buscá-la pra ajudá-la com as malas E me levá-la pra encontrar com a dona Bethânia Há quanto tempo foi isso? Eu não sei Já disse que foi à tarde Seu Lúcio Foi... Foi antes de anoitecer E o Augusto já estava aqui? Eu acho que não Pelo menos eu não vi Você vai ficar no quarto do Enriquinho Ele pode dormir aqui na sala Fico tão sem graça de causar tanto incômodo Ah, não é nenhum incômodo Não se preocupa Ah! Licença Alô? Sim? Ah, sim, claro Um segundo, por favor É pra você Alô? Carmen Aqui é o Lúcio que está falando É que o Horácio me disse que poderia encontrá-la aí na casa do Estovar O que houve? É melhor você vir imediatamente pra sua casa Por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu prefiro conversar Pessoalmente com você, Carmen Pode dizer o que está havendo? Eu quero saber O Augusto É... O Augusto morreu Eu não acredito Carmen, o que houve? Não acredito O Augusto está morto Como? O meu marido Está morto Morto? Mas do que ele morreu? Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Mas eu tenho que ir vê-lo Eu tenho que ver no Augusto Não, não, não Neste estado você não pode ir sozinha Eu vou com você Vamos Vamos Mas que horror Isso é terrível Seu Lúcio Por favor Diz que não é verdade Diz que não é verdade Diz que o Augusto não está morto Me diz que não é verdade Eu... Eu sinto muito, Carmen Eu gostaria muito de poder dizer isso Por favor Não Eu tenho que ficar dando dele Eu quero ir com ele Eu me deixei com ele Não adianta Não adianta Por favor O seu Lúcio tem razão, senhora Por favor Além do mais A polícia já se encarregou de tudo O que? O que foi? O que houve? Como foi? Augusto tirou a própria vida Virgem santíssima Eu sinto muito mesmo, Carmen Pra onde vou levá-lo? Pra onde? Eles têm que fazer uma autópsia Por quê? Nesses casos, a lei exige Mas por quê? Porque não podem deixá-lo em paz Está mais do que claro Que ele se matou com uma arma Por favor, deixem ele descansar E como você sabe disso? Porque o senhor acabou de falar, seu Lúcio Não, não, não Eu só disse que o Augusto Tinha acabado com a vida dele Mas eu não falei como ele fez isso Como é que você sabe Que o meu pai usou uma espingarda Se você nem mesmo estava em casa? Como você sabe o que aconteceu Se você acabou de chegar aqui? Responde, Tinha Como você sabe o que aconteceu Se você acabou de chegar? Como você sabe que meu pai usou uma espingarda? Como? Eu não sei, não sei Não sei Eu estava... Eu estava aqui E o Horácio veio me ajudar Com as minhas malas Estávamos saindo de casa e percebemos Que arma Está satisfeita? Está satisfeita? Não Não, ainda não Por favor, Elisa Não é a primeira vez que seu pai tenta fazer uma coisa assim Quando a minha irmã morreu Ele também tentou se matar Você estava aqui, Dolores Você testemunhou isso Mas eu não quero saber nada Que meu pai fez ou deixou de fazer antes Tudo que eu quero é entender o que está acontecendo agora Eu também não estou entendendo nada Eu não sei E onde você estava? Onde? Como assim você não se deu conta de nada A Carmen estava comigo na minha casa Você tem certeza? Tem É, eu fechei o assombro mais cedo Porque a patroa me pediu para ajudar a levar as malas para a casa da Dona Bethânia Quando o Horácio e eu saímos daqui, o seu pai ainda não tinha voltado para casa É verdade isso, Horácio Você estava com ela E você Tem certeza de que não se separou um só momento da minha tia Quando você quer chegar com esse maldito interrogatório A única coisa que eu quero saber é por que logo o meu pai Por que o meu pai fez o que fez Me desculpa, mas você não era a única que amava Augusto, Elisa E se eu soubesse, se eu tivesse a menor ideia do que ele pensava fazer Nunca Nunca está ouvindo ter ido embora dessa maldita casa Filha, calma, meu amor, calma Ai, eu não posso Desculpa, vamos para o seu quarto, filha Vamos, vamos para o seu quarto, vem Não, eu não quero, padrinho, eu não quero, eu não quero Eu quero o meu pai, onde ele está, para onde levar o meu pai Vem, vem, filha Vamos para o seu quarto, vem, vem Eu vou te acompanhar Olha, eu acho que eu não tenho mais nada para fazer aqui Com licença Mouris Mouris, calma Calma, calma Eu tive que fazer Eu tive que fazer isso Eu tive que fazer Eu não posso acreditar que isso está acontecendo, padrinho Não acredito que nunca mais eu poder ver o meu pai E que ele não vai estar mais comigo Isso só pode ser um pesadelo, só pode ser Isso só pode ser um pesadelo Eu queria que fosse, filha Padrinho, agora eu fiquei sozinha Não, não diga isso, filha Tem gente que te ama Você, você tem a Dolores, tem o Padre Lupe E você também tem a mim, filha Eu sou um velho que não tem muito a oferecer Mas você sabe que sempre vai poder contar comigo Isso eu sei Mas eu vou sentir muita falta do meu pai E não me importaria se ele ia me repreender Não me importaria se ele desconfiasse de mim Eu só queria ele comigo Você tem que ser forte, querida Sabe, eu tenho certeza de que seu pai não gostaria de ver você assim nesse estado Sabe, ele estava muito orgulhoso de você Do seu caráter Da sua vontade de se superar Não o decepcione, querida Não o decepcione, meu amor Vamos, você tem que descansar um pouco Porque esta noite vai ser uma noite muito longa E onde está o meu pai? Ele foi levado por causa das coisas que precisam ser feitas Mas não se preocupe com isso, eu vou cuidar de tudo Eu vou falar para Dolores vir fazer companhia a você Não, eu quero ficar sozinha Então me prometa que você vai ficar tranquila Eu não posso prometer isso para você Filha, por favor, querida Eu não posso prometer isso para você Eu preciso de você Eu preciso de você Ai papai Elisa O que está fazendo aqui minha querida Pensei que você estivesse no seu quarto Não Eu precisava usar o telefone E pra quem você ligou? Ai, pra ninguém Elisa Eu queria muito falar com o Damião Mas estava ocupado Vem cá meu amor Vem Vem Isso Vamos ligar Vamos ligar outra vez E talvez agora ele atenda Não Deixa isso pra lá É uma bobagem Eu só queria Eu só queria que ele Que ele me abraçasse Eu queria muito Eu queria muito que ele me abraçasse Eu vou ligar Ainda estou ocupado Deixa isso pra lá Olha, eu não quero que eu ligue pro Gael É melhor avisar a ele ou o Padre Lupe Tá Liga pra eles E o meu padrinho já foi? Não Ele disse que tinha que falar uma coisa muito importante com a sua tia, minha linda Ai Amor que vive Amor que ama Amor que age